Música É bebê, quem diria que uma saídinha na Havana no dia 12 de agosto de 2016 ia acabar aqui, no nosso casamento. O seu companheirismo me encanta diariamente e hoje eu prometo ser sua eterna companheira, compartilhando contigo de todos os momentos com muito amor. Te amo ao infinito e além. Música Nós estamos fazendo cinco anos de namoro. Cinco anos de muito amor, mas mais do que isso, de muito carinho, respeito, compreensão. Você me trouxe muita paz. Te amo ao infinito. Música 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 Música